Lívia, o que que foi? Duas coisas. Meu irmão ligou? Ligou, disse que tá cuidando do Otávio. Mas ele não quis me falar onde tava, com medo de que esteja sendo gravado. Tá, mas ele deixou alguma pista? Muito estranha. Ele falou que tava perto do mar, perto de umas palafitas coloridas. Tá, é a casa da ex dele. É que logo na entrada tem aquelas madeirinhas coloridas, né? Sim, eu lembro. Parecem palafitas. Mas olha, o tom dele tava bem sério. É, claro. O Otávio levou um tiro. Quê? Nossa, a gente não fica sabendo de nada. Você tá sozinha? O seu Getúlio deve tá voltando. Ele foi levar minha mãe no trabalho. Meu pai apareceu por aqui, ele sumiu. A vida voltou ao normal, né? É, e a Lívia pelo menos tá bem. Coitados. Eram tão poderosos e agora tem que ficar se escondendo. Coitados da gente. Depois que o Carlão assumiu isso aqui, isso aqui era um lugar decente pra se morar. Agora vai saber como é que vai ficar, né? Tá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.